Tá querendo conferir as melhores dicas e truques para o seu Poco X3 Pro? Você chegou no vídeo certo, eu vou te passar as melhores dicas para você usufruir ao máximo desse smartphone. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje eu trago para vocês o top 10 dicas e truques do Poco X3 Pro, tá bom? São muitas dicas essenciais e muito bacana que você precisa saber aí para utilizar no seu smartphone, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo que são as melhores dicas aí para o seu aparelho, tá bom? Então já garanta aqui a sua inscrição no nosso canal, ative o sininho de notificação e deixa aquele like para fortalecer aqui o nosso trabalho. E sem mais delongas, bora lá agora para a tela do nosso smartphone que eu vou mostrar para vocês o top 10 dicas e truques do Poco X3 Pro. Então maravilha pessoal, já estamos aqui na tela do nosso Poco X3 Pro e eu vou mostrar as melhores dicas e truques para vocês. E a primeira dica que eu trago para vocês, como vocês podem ver aqui embaixo, nós estamos com o modo padrão de navegação, tá? Eu vou ensinar você a como habilitar o modo gestos aqui no seu Poco X3 Pro. Então você vai acessar aqui a barra de notificações, vira até configurações. Aqui em configurações você vai procurar pela opção configurações adicionais e clicar sobre ela. Nessa opção você vai localizar a opção tela infinita e clique sobre ela. Aqui ele já mostra para a gente opções com botões e opções gestos em tela cheia. É nele que você vai clicar, gestos em tela cheia. Aqui se você quiser aprender você vai clicar em aprender, eu não quero, então vou clicar em agora não. Como vocês podem ver nós já ganhamos um espaço aqui na tela desse aparelho, ó. Já apareceu só um tracinho aqui embaixo. E para você utilizar é bem simples, você vai arrastar para cima para voltar aqui para a página inicial. Para ver os recentes você vai arrastar e segurar, ó. Ele vai aparecer os recentes. E para você voltar de algum lugar que você está aqui de alguma aplicação, você vai arrastar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E pronto. Dessa forma você ganha mais espaço aqui na tela inicial do seu Poco X3 Pro. Segunda dica desse aparelho é como melhorar a bateria desse smartphone. Às vezes você está sentindo que ele está gastando muita bateria. Para você melhorar isso você vai acessar aqui as suas configurações. Aqui em configurações você vai localizar pela opção localização. Vai clicar em localização. Aqui você vai clicar em busca por Wi-Fi e Bluetooth. Vai desativar essas duas opções, tá bom? Caso você seja e trabalhe com a Uber ou qualquer aplicativo de táxi aí, eu não recomendo que você desabilite, tá bom? Exatamente porque ele vai melhorar a precisão. Aí como geralmente nesses casos o pessoal usa o dia todo aqui o GPS. Então é muito bacana deixar ativado, tá? Caso você não seja Uber, desabilite essa opção. Para você não vai fazer diferença nenhuma. E vai poupar muito mais bateria aqui do seu smartphone. Próxima dica é para você que curte vídeos, tá bom? Para você que curte assistir Netflix. Para você que curte assistir vídeos no YouTube. Para você que gosta de assistir aqui o canal GA Suporte Tech no YouTube. É aí sobre a caixa de ferramentas de vídeo. Para você acessar ela, você vai vir aqui em configurações. Aqui em configurações você vai rolar para baixo. Vai procurar por recursos especiais. E aqui em recursos especiais você vai localizar essa opção. Caixa de ferramentas de vídeo. Que você vai clicar sobre ela. Se ela não estiver habilitada para você, você vai habilitar ela. E aqui é muito simples. Você vai clicar em gerenciar apps de vídeo. Eu vou selecionar o YouTube, por exemplo, tá? Bora lá agora abrir o YouTube. Vou colocar aqui no nosso canal para vocês verificarem. GA Suporte Tech. Aqui eu vou colocar qualquer vídeo, tá bom? E aqui, gente, o que você vai fazer? Aqui no canto esquerdo, você tem uma barrinha para você puxar. Puxando essa barrinha, automaticamente ele vai aparecer a caixa de ferramentas de vídeo com algumas opções bem legais. Como gravar, capturar a tela, transmitir e reproduzir o som em segundo plano, tá bom? Aqui você tem estilo, som e algo bem bacana também é que você consegue acessar outros aplicativos. Então, se eu quiser ver o vídeo aqui do nosso canal e navegar aqui no Google Chrome, por exemplo, eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Aqui, se você quiser minimizar, você vai jogar aqui para o canto. Se você quiser sair, você arrasta para cima, tá bom? Então, dessa forma, você utiliza a caixa de ferramentas de vídeo. Próxima dica é como habilitar o modo escuro aqui desse smartphone. Você vai acessar aqui as suas configurações. Aqui em configurações, você vai vir em tela e já estamos aqui com a opção, ó, modo escuro. Basta você clicar sobre ela e pronto. Todo o nosso smartphone vai ficar aqui no modo escuro. Consequentemente, vai poupar também mais bateria aqui do seu aparelho. Próxima dica é como personalizar a sua barra de status, tá bom? Que é essa barra aqui, ó. Você vai acessar aqui as suas configurações. Aqui em configurações, você vai procurar pela opção notificações e centro de controle. E aqui você vai clicar em estilo do centro de controle, tá? Por padrão, algum tempo atrás, ele vinha aqui na versão antiga, ó. Essa é a versão antiga do seu centro de controle. Se você clicar aqui na nova, ele já muda, ó. Então, do lado direito, se você arrastar pra baixo, ele vai aparecer todos os ícones aqui e o que você pode utilizar do sistema, tá bom? Se você arrastar da esquerda pra baixo, ele vai aparecer as notificações aqui que você tem das suas aplicações e também dos seus aplicativos, tá bom? Então, é bem bacana você utilizar o centro de controle na nova versão ou, caso você queira, utilize a versão antiga do centro de controle. Próxima dica desse aparelho é como desabilitar sons desnecessários, tá bom? Gustavo, o que que é isso? Quando você liga o smartphone, ele faz um barulhinho pra ligar. Quando você bloqueia o smartphone, ele também faz um barulhinho. Então, pra você conseguir remover esses sons indesejados, você vai acessar aqui as suas configurações. Aqui em configurações, você vai procurar pela opção sons e vibração. E aqui em sons e vibração, você vai procurar pela opção configurações adicionais. Que nada mais é do que essa penúltima opção. Você clica sobre ela e voa lá. Aqui nós temos sons do teclado de discagem, sons de toque, reproduzir som ao bloquear o dispositivo, reproduzir som ao capturar tela, som desinstalar apps, som ao incluir itens e muito mais. Então, aqui é a seu critério. Eu, particularmente, não gosto aqui do som de bloqueio. Tecla de discagem também não curto. Então, essa é a configuração que eu deixaria aqui no meu, mas você consegue desabilitar qualquer uma dessas opções, caso você queira. Próxima dica desse aparelho é sobre a câmera, tá? É uma super dica, muito legal, liberada aqui, que tem a função aqui nessa câmera. Pra você utilizar ela, você vai vir aqui em mais, e aqui você vai clicar sobre a opção vídeo duplo. Quando você clicar nessa opção, ó, vocês já estão me vendo aí. Então, você tem a câmera frontal, que é essa gotinha aqui, e você tem também aqui a câmera principal, tá bom? Então, é algo bem bacana de você deixar habilitado no seu smartphone. Você consegue fazer gravações tanto na câmera principal, quanto na câmera frontal. E se você tocar nessa opçãozinha aqui, ó, no canto esquerdo, ele troca o layout, tá? Então, eu fico maior aqui pra vocês, e também fica menor aqui o tamanho da nossa câmera principal, tá bom? Ou você consegue deixar meio a meio, como eu tô mostrando pra você nesse vídeo. Então, é algo bem bacana, você utilizar o vídeo duplo aqui no seu Poco X3 Pro. Próxima dica desse aparelho é como você faz pra personalizar a sua barra de status, tá bom? Nada mais é do que essa barrinha de cima aqui, ó, onde aparecem as notificações e tudo mais. Pra você personalizar, você vai acessar as configurações. Em configurações, você vai pesquisar pela opção aqui, ó, notificações e centro de controle. E aqui você vai clicar na opção barra de status, tá bom? Que nada mais é do que essa última opção. Aqui você consegue, no nome da operadora, quando você colocar o chip, consegue editar com o seu nome. Aqui você consegue editar o nome da operadora. A porcentagem de bateria, você consegue alterar também, ó, colocar a porcentagem pra fora, ou deixar sem porcentagem, ou a porcentagem dentro do ícone da bateria. Tem aqui o ocultar entalhe, ó. Como vocês podem ver, se a gente clicar aqui, ele oculta aqui o entalhe pra gente, ou não ocultar, aí fica a seu critério. Tem aqui o entalhe de apps individuais, você consegue selecionar qual aplicativo você quer que oculte o entalhe, e qual aplicativo você não quer que oculte o entalhe, tá bom? E tem aqui a opção de mostrar ícones de notificação, ó, tá vendo o ícone da câmera ali, ó? Desabilitou, ele sumiu. Habilitou, ele voltou a aparecer. Consegue habilitar aqui pra mostrar a velocidade de conexão. Consegue habilitar pra mostrar aqui a operadora com o dispositivo bloqueado, tá bom? Quando você bloquear o aparelho, ele pode mostrar ou não a operadora do aparelho do smartphone, tá bom? Então, dessa forma, você consegue personalizar a sua barra de status aqui do seu aparelho. E a próxima e última dica desse smartphone é como você faz aí pra deixar ele mais rápido, tá bom? Às vezes você tá sentindo alguns gargalos, alguns engasgos aí no sistema, então, você fazendo isso, ele vai ficar muito, muito mais rápido aqui na sua navegação, tá? Pra isso, você vai vir aqui em Sobre o Telefone, em Sobre o Telefone, você vai clicar aqui, ó, versão da MIUI e ficar clicando até aparecer que você é um desenvolvedor, tá bom? Você agora é um desenvolvedor. Agora você volte. Aqui você vai acessar aqui a opção Configurações Adicionais e aqui em Configurações Adicionais você vai pesquisar pela opção Opções do Desenvolvedor. Já recomendo que você desabilite as atualizações automáticas, role aqui pra baixo e localize essa opção aqui, ó. Escala de animação da janela, de transição e também do Animator. Recomendo que você coloque em 0.5 essas três opções, tá bom? Você vai notar uma velocidade absurda no seu smartphone depois que você fizer aqui essa configuração, tá bom? Então, essa é a última dica pra esse aparelho. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. E lembrando, caso você queira adquirir esse aparelho, o link pra compra tá na descrição desse vídeo. Sempre com o melhor preço e a melhor oferta pra você. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você. Até a próxima, falou, fui! Tchau, tchau!